Meu, o bagulho é louco! Essa foi a frase que me acordou nessa manhã. Um rapaz embaixo estava gritando com outro lá, falando assim, meu, o bagulho é louco! Daí com essa frase eu me acordo e fui até o banheiro. Aí quando eu dei a descarga, não saiu nem uma gotinha de água. E olha que você sabe que eu estou tomando aquele chão. Ai, que desânimo! E eu toda assim, animada, fui lá tentar lavar as minhas mãos. Também não tinha água na torneira. E para conseguir lavar minhas mãos, eu tive que ir até a cozinha, pegar a água do filtro, porque eu compro aqueles galões de 20 litros de água, para tomar, né? Porque não podemos tomar água da torneira aqui no Espírito Santo. Daí eu compro aqueles galões, aí eu peguei a água, lavei a mão, limpei o rosto mais ou menos, peguei o telefone, liguei para a administração e falei com o moço o seguinte, com a secretária que me atendeu. Falei assim, senhora, não tem água no meu apartamento. Você sabe se aconteceu alguma coisa? E ela toda revoltada falou para mim o seguinte, você não sabe, minha senhora, que hoje é o dia do rodízio da sua casa? Que todo mundo do seu prédio separa a água no dia antes? Eu disse, não, não sei. Ela falou, sim, hoje é o rodízio da sua água, do seu prédio. E desligou o telefone, muito nervosinho ainda. Eu achei assim, muito engraçado. Mas, gente, essa é uma coisa difícil para eu aceitar aqui no nosso país. Olha, não vem falar para mim que eu estou dando uma de gringa, porque eu moro fora, não sei o que tem. Não, não é isso, não. Eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu, como já falei para vocês até no vídeo recentemente, eu preciso de vir aqui no país. Eu preciso de ter esse sol. Mas tem algumas coisas que acontecem aqui que me irritam, que me deixam assim, pensando demais. Como é difícil viver num país como esse. E olha que eu moro na Islândia, e a Islândia é considerada um país muito difícil de se viver lá, por ter um inverno tão rigoroso. Mas a água lá não é o nosso problema. Nós temos água lá em abundância. Nós não temos o verde que nós temos aqui no Brasil. Mas com a falta de água, pelo jeito, nem o verde nós vamos ter aqui no Brasil. E o que está acontecendo com tudo isso? Será que é só a natureza? Será que é só o universo que está conspirando para que o Brasil não tenha água? Ou será que essa culpa de não termos água também é nossa? O que está acontecendo? Você abre os jornais para ler de manhã, só fala de corrupção, só fala de assalto, só fala de violência. É marido matando esposa e filhos, namorado com ciúme da namorada, vai lá e mata. E a notícia também de falta d'água. E a secretária que me atendeu, ela queria que eu aceitasse como normal isso. Que eu aceitasse, tipo assim, poxa, normal, eu não vou ter um dia sem água. Hoje eu queria limpar a casa, eu tinha que lavar meu cabelo. Eu tenho um dia lotado, eu tenho muitas coisas para fazer na rua. Ah, e uma dessas coisas é isso aqui, que já está separado aqui, olha. Na minha cabeceira, que eu deixei separado ontem à noite, antes de dormir. Sabe o que é isso? São os três últimos IPTUs que eu tenho que pagar. Porque eu fui pagando por semana, e hoje restou esses três que eu tenho que pagar aqui. Somente esses três aqui, tem quase dois mil reais aqui, olha, para pagar. E aqui é cobrado o IPTU e a taxa de lixo. Pode uma coisa dessa? E você tem que acordar de manhã, e já com isso aqui na mão, olha. Isso aqui é um protetor, é um repelente de mosquito, que você tem que usar de duas em duas horas. Isso daqui, ele tem que fazer parte da minha bolsa. Porque qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que passar isso aqui, de duas em duas horas. Daí você vê, você tem que pagar impostos tão caros, impostos assim, exobertantes, nem sei se eu falei a palavra certa, mas impostos tão altos. Aí você vê a saúde pública tão desgastada como essa. Aí você vê uma educação tão ruim como essa. Você vê tantas coisas assim que você fica pensando. Poxa, minha pátria amada, esse país tão maravilhoso, o país que eu amo tanto, numa situação tão triste como essa. Eu preciso pedir desculpa a você que me assiste por esse desabafo. Porque eu estou muito chocada em saber que eu não vou ter água durante o dia todo. Que somente amanhã eu vou poder ter água. Claro que eu vou conseguir tomar um banho. Eu vou correndo lá para o apartamento que eu alugo, eu estou com o apartamento vazio, eu vou tomar o meu banho, vou poder me maquiar, vou poder me arrumar, para poder ter o meu dia todo hoje normal. Ou eu poderia correr para uma casa de uma irmã, ou de um irmão meu, e poder tomar o banho. Mas se você aí, dona de casa, que não tem um parente perto, que não tem alguém que pode socorrer, como você faria no seu dia? Para eu conseguir gravar esse vídeo, eu pelo menos usei o fio dental, que eu precisava me sentir um pouco limpa. Porque eu estou me sentindo suja, muito suja, e muito pensativa sobre esse nosso país. Por que nós temos que pagar impostos tão caros? Por que nós temos que pagar tantos impostos e receber tão pouco? Claro que eu acredito que a falta de água não é culpa dos governantes. É também a minha culpa por jogar lixo na rua. Ah, isso eu tenho visto bastante. É por jogar lixo, saquinhos de lixos nos rios, por não cuidar da minha natureza. Mas a corrupção existe sim. A falta de educação existe sim. O descaso com a saúde pública e com várias coisas. Isso me choca muito aqui no Brasil. Me entristece muito. E eu começo hoje o meu dia assim, triste. Triste por lembrar que eu pago tanto em um país como esse e a gente recebe tão pouco. Eu gostaria muito que hoje todas nós pensássemos sobre isso. A importância de termos água dentro de casa. Uma coisa tão corriqueira lá na Islândia, uma coisa tão fácil de ter. E aqui é preço de ouro. A importância de termos uma educação saudável para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos sobrinhos. Uma saúde. E aí você acaba vendo tanta gente que tem tanto e tanta gente que tem pouco. Isso me entristece muito mesmo. Muito. Muito aqui no Brasil. Às vezes você tem que sair de um restaurante e logo de cara você encontra uma família toda sentada na rua. Então são essas coisas assim que me deixam triste. E de novo me desculpa por esse desabafo de hoje, mas eu precisava de vir aqui falar para você. Agora eu vou ter que correr lá para o outro apartamento. Antes eu tenho que liberar esse vídeo para você porque eu preciso de compartilhar esse momento que eu estou sentindo agora. E me desculpa mesmo. E a respeito do vídeo de ontem que eu falei, que eu postei com a minha sobrinha, que muitos de vocês não entenderam o porquê do coraçãozinho que ela tinha na blusa e no shortinho dela. Simplesmente porque quando ela saiu da escolinha ela estava em prantos pedindo à mãe dela que ela queria ser uma youtuber. Que ela queria gravar vídeo com a tia dela. que ela quer porque quer ser uma youtuber. Aí a mãe dela me ligou e falei, traz aqui que eu vou gravar um vídeo com ela agora. E é claro, por saber que nós moramos em um país como esse, eu tinha que proteger a minha sobrinha. Eu tinha duas opções. Ou colocar uma blusa minha que ela não aceitou, que dizia que ela não ficou bonita com a minha blusa. Ou colocar os coraçãozinhos ali para cobrir e para protegê-la. É só por isso. Eu acredito que com esse pouquinho de tempo que eu tenho aqui no YouTube, uma coisa que eu já provei para você que a cada dia que passa eu estou melhorando não só na minha dicção, mas melhorando também na edição de vídeos. Preste bem atenção nos vídeos de antes e vai olhando, olhando, olhando. você vai ver que tem um crescimento. Eu jamais colocaria um coraçãozinho daquele se não fosse por uma causa tão justa, tão real como essa que é para proteger a minha sobrinha. Lembra? Muitas pessoas assistem esses vídeos. E muitas pessoas, eu tenho certeza que são pessoas de bem. Mas eu não sei até onde que os vídeos que eu posto aqui podem atingir. Existem pessoas que chegam aqui no canal somente para me xingar. imagina que um bebezinho desse faz uma maldade com ela. Você aí, olha, não lê jornal? Você aí que me criticou, você não vê aí no jornal quantos sequestros, quantas maldades que tem com as nossas criancinhas aqui no Brasil, com nossas irmãozinhas, com a nossa família? Você aí não lê? Procure ler mais antes de criticar o porquê dos coraçãozinhos na roupinha dela. simplesmente foi para protegê-la porque eu estou no Brasil. E aqui o bagulho é louco como foi a frase que eu fui acordada nessa manhã. Bom dia para você e muito obrigada por você ter me assistido. E me desculpe por esse desabafo hoje. Deixa eu correr que o dia hoje está louco. Tchau, da sua Joaninha. Tchau.